O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Maravilhados com as palavras cheias de graça, que saia de sua boca. E perguntavam, não é este o filho de José? Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Aplauda com toda a sua força, com alegria, a palavra do Senhor. Vamos nos sentando e cantando. Aleluia, 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 aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de pão o homem viverá, mas de pão o homem viverá. Aleluia, 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 aleluia. Levantando os braços. E por que é que eu continuei o aleluia? Até o Dunga levou um susto, né? Ele não esperava que o padre fosse entrar assim. Porque aquilo que nós cantamos, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque onde é proclamada a palavra, aí Deus está. Jesus está presente na sua palavra. Digo mais, Jesus é a própria palavra. Jesus é a própria palavra. Acho que vocês se lembram, uma das leituras do Natal, e uns dias depois, esse evangelho repetiu-se na liturgia. Que começa justamente dessa forma. A palavra estava em Deus. E a palavra era Deus. No princípio, era a palavra. E a palavra estava em Deus. E a palavra era Deus. Até eu me lembro quando eu fiz a pregação. E essa pregação foi feita aqui no rincão. Também transmitida pelo rádio, pela televisão. Eu chamava a atenção para a tradução. Desta Bíblia. Que é a tradução da CNBB. Porque nós estávamos acostumados sempre com aquela tradução. No princípio era o verbo. E o verbo estava em Deus. E o verbo era Deus. E para nós então a palavra verbo. Não dizia muito de palavra. Porque não é da linguagem comum de todos os dias. Nós usarmos o termo verbo para dizer palavra. Nós dizemos logo diretamente palavra. Por isso, justamente, porque não é um termo usual do nosso dia a dia. Essa tradução acabou traduzindo diretamente. Em vez de usar verbo, usou palavra. E daí ficou muito mais claro. Até se você quiser conferir comigo. É o Evangelho de São João, capítulo 1. Evangelho de São João, capítulo 1. E também o versículo 1. É assim que o Evangelho de São João começa. E nessa tradução. Que é a tradução da CNBB. Diz. No princípio era a palavra. E se você tem essa palavra. Se você tem essa tradução. Você está conferindo diretamente na sua Bíblia. No princípio era a palavra. E a palavra estava junto de Deus. E a palavra era Deus. Que bonito, gente. Deus é amor. Deus é luz. Mas Deus também é palavra. Onde está a palavra de Deus? Deus aí está. Porque Deus é a palavra. Você viu justamente, mais uma vez aqui. Quando o diácono foi para o ambão. Ambão é essa estante. Né? Essa estante. De onde se proclama a palavra. Chama-se ambão. O diácono veio para o ambão. Logo depois de ele saudar. Assembleia. O Senhor esteja convosco. Depois de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Lucas. Ele tomou o turíbulo. Fez reverência. Fez uma reverência longa. Para a palavra. Porque esse é um ato de adoração. Mas como adorar? Está adorando a Bíblia? Isso é adoratria? Não. Não é adoração a Bíblia. É adoração a Jesus. Que é a palavra. E a igreja sempre repetiu isso. Porque é bíblico. A palavra é o próprio Jesus. Jesus é a palavra. E a palavra é Jesus. A palavra de Deus é Jesus. Depois de fazer aquela grande reverência. Ato de adoração. Ele ainda incensou. E a incensação é justamente um sinal de adoração. De reconhecimento da divindade. É por isso também que a gente incensa o altar. Porque até está escrito aqui. No altar. Está escrito em latim. Talvez hoje chegou o dia de mostrar para vocês o que quer dizer esta frase. Ara, Christus, est. Cristo. Cristus é Cristo. Esta é E. E Ara é altar. Cristo é o altar. E o altar é Cristo. É por isso que o padre, quando começa a missa e quando termina a missa, em qualquer lugar, a primeira coisa que ele faz é chegar no altar e beijar o altar. Mas como beijar o altar? Porque o altar é Cristo. Como está escrito aqui. Ara, Christus és. O altar é Cristo. E Cristo é o altar. Por isso também nós incensamos o altar. Porque no altar, Jesus se faz presente. E a grande riqueza da igreja católica. Agora, a cada missa, Jesus se faz presente no altar. E durante toda a missa, ele está presente. As hóstias que nós recolhemos e guardamos no sacrário, Jesus permanece lá. É por isso que nós vamos ao sacrário. É por isso que nós adoramos Jesus ali presente na Eucaristia. Porque Jesus está ali. Veja, Deus multiplicou as formas de presença de Jesus, porque ele sabia que nós precisávamos da presença de Jesus. Além disso, o próprio Jesus disse, quando dois ou mais se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Eu estou no meio deles. Quando dois ou mais se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. E se Jesus disse, eu estou, é porque ele está mesmo. Ele não ia dizer por dizer. Jesus não é como nós que falam as coisas assim por falar. É, mas não é bem isso. Não. Se ele falou, é porque é exato. É porque ele está no meio de nós. E nós gostamos, na canção nova, de repetir muitas vezes essa expressão. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Porque realmente Jesus está no nosso meio. E nós gostamos também da outra expressão. Eu estou no meio de vós. Até o nosso programa todos os dias, ao meio-dia, há muitíssimos anos, é o programa mais antigo. Porque no dia que nós inauguramos a rádio, 25 de maio de 1980, logo no dia seguinte, que era segunda-feira, ao meio-dia eu já estava fazendo esse programa. E já chamamos de, estou no meio de vós. Porque a grande verdade do cristianismo, onde dois ou mais se reúnem no nome dele, ele está. Então o próprio Jesus disse, eu estou no meio de vós. Ele está. Em todas essas formas. Ele está na palavra. Por isso também, que nós beijamos a palavra. Você viu que terminada a leitura, o diácono beijou o livro da palavra. O padre também, terminada a leitura do evangelho, beija e levanta o livro da palavra. E introduziu-se um costume bonito na igreja. Quando o diácono, quando o diácono ou o padre, terminada a leitura do evangelho, beijado o livro da palavra, como o padre beija o altar. Levanta o livro da palavra, todos aplaudem. E é realmente uma maneira bonita de dizer, eu creio que Jesus está na palavra. Nós estamos simplesmente aplaudindo um livro. Nós estamos aplaudindo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Jesus. E Jesus é a palavra. Como disse, eu acabei de ler, repito para vocês, o início do evangelho de São João. No princípio, era a palavra, a palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus. E eu fiz também toda essa introdução, porque o evangelho de hoje nos mostra isso. Você viu o que aconteceu. Você pode até mesmo imaginar essa cena. Jesus chegou à sinagoga da sua cidade. Sinagoga era aquela igreja, aquele templo, onde eles se reuniam. E Jesus veio à sinagoga da sua cidade, onde ele ia sempre. Sempre. E Jesus, depois dos 12 anos, porque aos 12 anos, o menino adquiriu o direito de ler a palavra de Deus. Porque ele já era adulto, diante do povo. Até aos 12 anos, ele não podia ler a palavra. É como as nossas crianças, né? Têm uma idade prescrita, para fazer a primeira comunhão. Antes não pode. A não ser por uma exceção. E comente eles. Porque a palavra é a palavra de Deus. Só aos 12 anos, é que o menino podia pegar o livro da palavra e ler a palavra em público. Em público. Antes, ele só escutava. Jesus, a partir dos 12 anos, começou a fazer isso. Tanto assim, que quando ele foi a Jerusalém. Naquele ano, quando ele completou 12 anos. Ele foi ao templo. E ficou no templo, conversando com os doutores. Ouvindo e interrogando. Tanto assim, que ele acabou se perdendo de José e de Maria. E José e Maria, aflitos, procuraram por todo canto. E Jesus estava. Por quê? Ele passou, certamente, bastante tempo lá. Seus pais foram embora com a caravana. E ele ficou lá. Foi só depois de vários dias. Que José e Maria foram ao templo. E acabaram encontrando o menino lá. Conversando com os doutores da lei. Ouvindo e interrogando. Era um diálogo. Era uma conversa. Como que discutindo. Não discutindo como um está contra o outro. Mas conversando sobre a palavra de Deus. E interessante. E todos ficaram admirados. Da sua sabedoria. Por quê? Porque Jesus, desde menininho. Estava sempre atento à palavra de Deus. E a partir dos 12 anos. Ele teve também o direito de ler a palavra. Ele devia ser um leitor assíduo. Que sempre se apresentava para ler a palavra de Deus. Foi por isso que quando ele chegou. A primeira coisa que fizeram. Pegaram o livro. E deram para Jesus. Para ler. E muito bonito. Como nós dizemos na canção nova. Nada é coincidência. Tudo é providência. Quando deram o livro para ele. O trecho que estava. Na abertura do livro. Era esta. Do profeta Isaías. Que nós acabamos de ler. E que eu leio mais uma vez para você. O Espírito do Senhor. Está sobre mim. E ele me consagrou com a unção. Para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar. A libertação aos presos. Aos cegos. A recuperação da vista. Para dar liberdade aos oprimidos. E para proclamar. Um ano de graça. Da parte do Senhor. Daí continua. Explicando. Depois fechou o livro. Entregou o ajudante. E se sentou. Os olhos de todos na sinagoga. Estavam fixos nele. Em Jesus. Então. Ele começou a dizer. Eles prestem atenção. Hoje. Se cumpriu. Esta passagem. Da escritura. Que acabasteis. De ouvir. Era Jesus declarando. Hoje está se cumprindo. Esta palavra. Que vós acabasteis. De ouvir. Esta palavra de Isaías. E gente. Toda vez. Que a palavra é proclamada. Em cada missa. Em cada celebração. A palavra se realiza. E hoje. Esta palavra. Esta. Se realizando. Para nós. Jesus. Está no meio de nós. Pela palavra. Pela palavra proclamada. Quando nós proclamamos. A palavra. Jesus se faz. Presente. Igualzinho. Quando dois ou mais. Estão reunidos. Num. No nome dele. E rezam. Jesus se põe no meio. Portanto. Jesus está ali. Quando nós. Proclamamos a palavra. Ele está. Então. Nós podemos dizer. Sem medo. Ele está. No meio de nós. Repete. Ele está. No meio de nós. É por isso. Justamente. Que todas as vezes. Que numa celebração. O padre. Ou o diácono. Diz. O senhor. Esteja convosco. O que é que a gente repete? Ele está ali. A gente responde assim. Porque. Na verdade. Ele está. No meio de nós. Não é apenas uma palavra. Dita assim. Não. A igreja colocou. Esses termos. Nos nossos lábios. Porque isso é a verdade. E tantas vezes. A igreja faz isso. O senhor esteja convosco. E o povo repete. O que que o povo repete? A igreja fez isso. De propósito. Para nós. Irmos nos convencendo. De que. Ele está. No meio. De nós. E esse Jesus. Que está. É esse. Que foi anunciado. Por Isaías. E que Jesus também anunciou. É esse Jesus que está aí. O Espírito do Senhor está. Sobre mim. É um Jesus. Cheio. Do Espírito Santo. Tão cheio. Do Espírito Santo. Que. Onde ele está. Ele está. Distribuindo o Espírito Santo. Até essa expressão. O Espírito do Senhor está. Sobre mim. E ele me ungiu. E me consagrou. Pela unção. Eu nem sei. Se você sabe. O que que era. Unção. Unção. E ungir. Até eu vou mostrar para vocês. Com os gestos. Era pegar um frasco. Cheio de óleo. Cheio de azeite. Aquele azeite bom. De oliva. Que os judeus tinham. E derramar. Na cabeça da pessoa. Eu sou muito moleque. Né? Eu até que ele iria agora pegar e derramar na minha cabeça. Para você poder ver bem. Só que eu não vou fazer. Seria muito espetáculo. Mas você pode imaginar, né? Derramando eu. Muito menino. Derramando. Água. Na minha cabeça. E o que acontece? Quando então pega. Derrama água na cabeça. Aquela água. Aquele líquido. Escorre. Quando se derramava. O óleo. O azeite. Na cabeça da pessoa. Aquele azeite. Escorria. Escorria pela cabeça. Escorria pelo cabelo. Ainda mais se tem cabelo comprido, né? E naquele tempo era costume. Se usar cabelo comprido. Pelo menos aqui. Até os ombros. Se usava os homens. Também usava um cabelo mais comprido. Jesus também usava cabelo comprido. Então aquele azeite escorria. Eles também usavam barba. Escorria o azeite. Pelo cabelo. Escorria o azeite. Pela barba. Descia pela roupa. Até um salmo. Que fala disso. Descendo até o chão. E você pode imaginar. Também entrava. Pelo pescoço, né? Não somente se derramava na cabeça. Mas se derramava no corpo todo. Isso era unção. Jesus está dizendo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu. Ele mesmo me ungiu. E me consagrou. Pela unção. É um Jesus cheio do Espírito Santo. Que está no meio de nós. Então. Quem foi ungido. Com aquele azeite se derramando. Ele vai levando esse azeite. Ele vai levando unção. Ele vai levando unção. E na verdade. Jesus quer que todos nós sejamos ungidos. E deixe aplicar bem isso. E não é só na igreja, gente. E não é só no grupo de oração. Não. Jesus quer. O Pai quer. Que você seja um Pai. Ungido. Que faça as coisas. De maneira ungida. Cheio do Espírito Santo. Que você eduque os seus filhos. Ungido. Com unção. Que você oriente a sua casa. Que você governe a sua casa. Como pai de família. Como marido. Como esposo. Como chefe que Deus constituiu. Como cabeça. Que você reja. Que você governe a sua casa. De maneira ungida. E graças a Deus. Está crescendo. Cada vez mais. O número dos homens. Que conheceram a Deus. Que se entregaram a Deus. E que hoje. Estão fazendo de tudo. Para fazer assim. Para governar a sua casa. Para educar a sua família. Para educar os seus filhos. Para reger. Toda a sua família. A sua casa. De maneira ungida. Claro porque. Durante muito tempo. Muito tempo. Eles não conheceram o Senhor. Hoje é um esforço. É uma luta. Para eles também. Governar a sua casa. De maneira ungida. Mas graças a Deus. Hoje já é grande. O número. Dos homens. Que querem ser homens. Mas homens de Deus. Homens ungidos. Homens. Homens que dirigem a sua casa. Que governam a sua família. De maneira ungida. Eu digo para os homens. Que estão aqui. Eu digo para os homens. Que estão em casa. Essa é a vontade de Deus. Meu filho. Até deixa eu chamar você. De meu filho. Para você entender bem. Que esta é a vontade de Deus. Eu estou falando isso. Com muito carinho. E você precisa realmente. Apossar-se disso. Eu sei que há muitas mulheres. Que estão me ouvindo. E dizendo. Ah, mas é uma pena. Na minha casa não é assim. Mas Deus quer que na sua casa. Também seja assim. Deus quer que você lude para isso. Que você reze. Que você reze muito. Que você até mesmo. Acabe tendo. Calo nos joelhos. De tanto rezar. Para que seu marido. Se não é convertido. Ainda se converta. Para que seu marido. Conheça o Senhor. Que seu marido. Se abra. Para o Senhor. E que seu marido. Então. Ungido. Possa dirigir. A sua casa. Possa governar. A sua família. Como ungido. E portanto. De maneira acertada. Governar. E educar. Educar os seus filhos. De maneira ungida. Talvez você. Filho. Você. Está dizendo com muita dor. Mas meu pai. Não é assim. Mas Deus quer. Que ele seja. E é preciso. Que você queira também. E até digo. Não desanime. Nós agora. Começamos a cair. No evangelho. Aliás. Na leitura. Na primeira leitura. De hoje. Que é o amor. Onde diz. Que quem diz. Que ama a Deus. Mas não ama o seu irmão. Pelo contrário. Até. Odeia. E esse odeia. É o verbo geral. Mas. Do odiar gente. É o que vem. Ter bronca. Ter ressentimento. Ter mágoa. Querer mal. Rejeitar. Desprezar. Tudo isso vem. Do ódio. O ódio é o máximo. Mas. É do ódio que vem. Tudo isso. A revolta contra o pai. Talvez você tem até motivos. Porque talvez seu pai. Bebeu. Talvez foi muito bruto. Talvez foi muito grosseiro. E infelizmente. Muitos pais acabaram sendo assim. Talvez você tenha motivos. Porque seu pai foi assim. Mas só que a revolta. Não resolve. O ressentimento. A mágoa. Ficar sentido. Aquela pessoa sentidona. Não é? Sempre recordando aquilo que o pai fez. E magoada. E magoada. Ferida. Só que isso não resolve. Eu sei que isso dói. Mas. Não resolve. Nós precisamos usar um remédio. Que cure. Que transforme. Que faça. Seu pai mudar. Eu sei que muitas mulheres sofrem. Sofrem com seus maridos. Mas não adianta você ficar revoltada. Não adianta você partir também para a ofensa. Não adianta você ficar ressentida. Amagoada. Não adianta. Não adianta você responder a infidelidade do seu marido. Você também partido para a infidelidade. Eu sei que há muitas amigas que aconselham. E fica falando na sua cabeça. Porque se ele é infiel. Se ele sai com outras. Se ele tem outras. E você também precisa fazer o mesmo. Você precisa pagar com o mesmo troco. E não faltam novelas por aí. E não faltam músicas. Que ficam na sua cabeça. Para você fazer igualmente. Só que não resolve nada. Não se apaga fogo com gasolina. Pelo contrário. Quem vai tentar apagar fogo com gasolina. Aumenta o fogo. E o poder do fogo. Não se responde com a mesma moeda. O que é que apaga tudo isso. E o que é que transforma tudo isso. É o amor. Muitas vezes é um amor sofrido. Sofrido. Cheio de dor. Mas que beleza. Parece que. Quanto mais sofrido é o amor. Quanto mais custe. Esse amor. Mais ele é capaz de transformar. As pessoas. Destruir o mal. Destruir a bebida. E destruir a infidelidade. Acredite nisso. O amor. É capaz de destruir a infidelidade. O adultério. A prostituição. De seu marido. De seu pai. E quanto homem foi transformado. Desta forma. Então eu digo a você. Ouse amar. Mesmo que seja com o amor. Sofrido. Porque amor é sempre amor. E não desanime. Eu sei que o mundo continua. Aconselhando você. De mil maneiras. Eu repito. Através de muitas músicas. Que só fala de infidelidade. Só fala de adultério. Só fala de ficar com a mulher dos outros. E com o marido dos outros. Só fala de amor perdido. De amor. Traído. E enche a cabeça e o coração. Da gente. Diz. Não faltam novelas. E capítulos. E capítulos. E capítulos. E capítulos. Que se repetem. Na primeira novela. Na segunda novela. Na terceira novela. Às vezes até na quarta novela. Sugerindo isso. Trazendo isso. Para dentro da sua casa. E pior. Para dentro da sua cabeça. Para dentro do seu coração. Mas a palavra de Deus. Que é o próprio Jesus. Jesus é a palavra. E a palavra é Jesus. Ela está dizendo para você. Que isso não resolve. Não. O que resolve é o amor. Acredite na palavra. Esta é. A vitória que vence o mundo. Foi a leitura de hoje. A nossa fé. Acredite. Acredite na palavra que é Jesus. E ame. Ame até mesmo o marido. Traidor. Infiel. Adúltero. Ame o pai. O pai bruto. O pai autoritário. O pai também alcoólatra. O pai que bebe e faz as maiores. Os arcas em casa. Os maiores estragos em casa. Ame. 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 Ouse amar. Mas padre. Eu já amei tanto tempo. Já fiz de tudo. Mas só que a palavra insiste. Porque é uma outra certeza que nós temos. E que nós passamos continuamente na canção nova. E vocês ouvem todos os dias. O amor vencerá. É verdade ou não é? Repete essa palavra. Junto comigo. O amor vencerá. Repete. O amor vencerá. Mais uma vez todos. O amor vencerá. Uma terceira vez. O amor vencerá. O amor vencerá. Sim. O amor vencerá. Tenha certeza disso. Insista no amor. Insista no amor. Insista no amor. É aquilo que o povo diz. Água mole em pedra dura. E a pedra é dura mesmo. E a água coisadinha. É mole. Água mole em pedra dura. Tanto bate. Até que fure. E fura mesmo. E fura mesmo. Insista. 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 Insista no amor. O amor é muito mais do que a água gente. Muito mais. Porque o amor é o próprio Deus. Então nós entramos aí numa outra forma da presença de Deus. Da presença de Jesus. E é também da leitura da primeira carta de São João. Deus é amor. Deus é amor. E por isso onde alguém está amando, Deus aí está. Não é verdade que no alto da cruz estava Jesus? Estava ou não estava? Repete comigo. Estava ou não estava Jesus na cruz? Estava. Deus estava na cruz? Estava. Deus estava na cruz. Mas veja. Que sofrimento. Para aqueles judeus era um escândalo pensar. Que Deus estivesse na cruz. Mas estava. Estava na cruz. Muitas vezes o amor está numa cruz. Mas está. Deus está ali. Onde há amor. Deus aí está. Até existe uma música que cantada pelo Brasil. Afora. Que diz justamente isso. Não sei se eu vou acertar. Vocês me ajudem. Vê se você pega o tom. Você sabe o tom daquela música? Onde há o amor. Fraterno amor. Muito baixo. Levanta um pouco. Onde há amor. Fraterno amor. Onde há amor. Deus aí está. Deus aí está. Repete. Onde há amor. Onde há amor. Onde há amor. Onde há amor. Deus aí está. Só vocês. Onde há amor. Fraterno amor. Onde há amor. Onde há amor. Onde há amor. Deus aí está. Todos nós. Onde há amor. 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 Deus aí está. E nós podemos ficar repetindo mil vezes. Deus aí está. Repete. Deus aí está. Outra vez. Deus aí está. E outra vez. Deus aí está. E sabe gente. Isso podia ser infinitas vezes. Infinitas vezes. Infinitas vezes. E é isso que Deus quer que você viva. Eu só comecei falando de na sua casa. Mas em qualquer lugar. No seu emprego. Onde muitas vezes. Só tem briga. Só tem discussão. Só tem coisa errada. Acredite. O amor transforma. Repito. Mesmo um amor sofrido. Porque talvez você sofra no seu emprego. No seu escritório. Na sua fábrica. Na empresa onde você trabalha. No seu comércio. Talvez você nem possa chorar na frente dos outros. Chora sozinho. Ou vai correndo para o banheiro para chorar. Quanto o homem não chora para fora. Mas chora para dentro. Mas só que não resolve. A gente responder com a mesma moeda. Entrar com violência. E ficar fazendo isso e mais aquilo. E greve de cá. Greve de lá. Não resolve. Nem na sociedade está resolvendo. Não está. No mundo não está resolvendo. Não está. O que é que resolve. O que resolve é o amor. Só que o amor é muito mais difícil. Na verdade não é. Mais difícil. Pelo contrário. É mais fácil resolver. Pelo amor do que resolver. Pela revolta. Pela revolução. Pelo ódio. É muito mais fácil. É mais fácil amar do que odiar. Só que infelizmente. Por causa do pecado original. Por causa da nossa natureza. Decaída. Por causa da tentação. A gente acaba indo para o ódio. E pronto. Acaba indo para a bronca. Para xingar. Para gritar. Para se revoltar. Para fazer revolução. Para fazer parede contra os patrões. Para fazer parede contra os professores. Na escola. Porque também na escola é assim. Em qualquer lugar. Na sua paróquia. No seu grupo. Na sua comunidade. As coisas não se resolvem. Na fofoca. No mexerico. No falar mal. Não se resolve. E fazer aquelas panelinhas. Nas panelinhas. A coisa ferve. Não resolve. Se o amor não resolve. Nada resolve. Mas. A grande verdade é esta. O amor resolve. Talvez não resolva na hora. Porque na verdade gente. As boas coisas. Não são imediatas. Já na primeira página da Bíblia. Isso já está mostrado. Deus podia fazer o mundo. Assim. E não fez. Até a Bíblia. Muito pedagogicamente. Diz que Deus foi fazendo. O mundo. Em sete dias. E sete. Na Bíblia. É um número. Sagrado. É um número. Redondo. É um número que diz muito mais. Do que apenas. Sete. Quer dizer. Deus criou o mundo. Devagar. Ele foi criando. Foi criando. Foi criando. Foi criando. Foi criando. Foi criando. Hoje se fala muito da evolução. E de certa maneira. A evolução. É científica. Foi assim que Deus. Foi criando. 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 E na verdade. Continua criando. Porque as flores. Continuam a vir. Os frutos. Continuam. A vir. E os filhos. Continuam a vir. Os nossos filhos. Continuam a vir. Deus continua criando. Não parou. De criar. Não é verdade que Deus. Descansou. O amor é assim. Acredite no amor. E o amor vencerá. O amor vencerá. Tenha a certeza disso. Essa certeza de fé. Mesmo que você não veja logo. Mesmo que você não veja imediatamente. Muitas vezes nós temos que sofrer. Sofrer também as demoras de Deus. Sofrer também as demoras de Deus. Talvez você seja a própria pessoa testemunha disso. Filho da gente. Marido seu. Filha sua. Sua esposa. Um irmão seu. Que bebia. Desculpe que era até mesmo um mau elemento. Autoritário. Bruto. Ríspido. Grosseiro. Causador de desordens. Que magoou muito você. Que queriu muito você. Mas que graças a Deus. Depois de muito tempo. E também depois de muita oração. Foi resgatado. Quantas pessoas resgatadas. Talvez você seja o próprio testemunho. Você não era o que você é hoje. Você não era para a sua família. Você não era para os seus pais. Você não era para a sua esposa. Não era para o seu marido. Você não era para o seu pai. Para a sua mãe. Você não era. Você não era para os seus filhos. O que você é hoje. Deus mudou. Você. O amor mudou. Você. Também o amor de Deus. E o amor das pessoas. Tenha certeza. Na sua mudança. E na mudança de qualquer um. Entrou o amor. E entrou a oração. Portanto entrou o Deus. Veja. Duas maneiras. De Jesus se fazer presente. Quando dois ou mais se reúnem em meu nome. Portanto a oração. Até Jesus disse. Porque tudo o que pedir disse. Quando dois ou mais se reúnem. Vocês haverão de receber. Disse Jesus. Vai acontecer. Porque onde dois ou mais se reúnem. No meu nome. Eu estou no meio deles. E a outra forma. De Jesus se fazer presente. É o amor. Como nós estamos cantando. Onde há amor. Fraterno há amor. Onde há amor. Deus aí está. Deus aí. Repete para valer. Onde há amor. Onde há amor. Fraterno há amor. Onde há amor. Deus aí. E está gente. Está. Onde há amor. Deus aí está. E onde existem as duas coisas. Onde há oração. E onde há amor. É infalível. Eu repito. Mesmo que demore. Mesmo que demore. Vai chegar uma hora. Em que o amor e a oração. Vão crescer. 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 Como a água. Vai subindo. 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 E uma hora. Tudo. Se transforma. Nós nos transformamos. Por que que os outros. Não vão se transformar. Acredite. 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 E isto é a primeira leitura de hoje. Também. Esta é a vitória. Que vence o mundo. A nossa fé. É isto. Quanta gente. Acabou. Morrendo na praia. Do jeito que o povo diz. O que que é morrer na praia. É aquela pessoa que veio. Naufragou. Né. E veio nadando. 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 Mas nunca chegava. Depois a pessoa desanimou. Soltou o corpo. Deixou-se afundar. Afogou. Morreu. Um pouquinho depois. As próprias ondas. Trouxeram a pessoa morta. Para a praia. E o povo. Teve que dizer. Teve que dizer. Morreu na praia. Dizer. Pertinho da praia. Pertinho da praia. Era mais um pouco. Era lutar um pouco mais. Era esperar um pouquinho mais. E chegaria. Quanta gente acabou morrendo na praia. Talvez você esteja sendo tentado ou tentada a morrer na praia. Talvez faltasse um pouquinho só. Um pouquinho só. Só que você não acredita. E porque você não acredita. As coisas não acontecem. Eu lembro que no ano passado. Quando o padre Marcelo esteve aqui. Conosco. Justamente pela ocasião do meu aniversário. Ele contou. Essa historinha. Que diz muito. Que um alpinista. Esses que sobem montanhas. Estava subindo. E como eles fazem. Eles pegam uma corda. E jogam. E essa corda. Se apoia lá. E daí eles vão subindo. Pela corda. E esse alpinista. Estava subindo. E quando ele. Estava subindo. De repente. Não sei o que aconteceu. E ele. Caiu. Abaixo. Mas a corda estava amarrada. Na cintura. Dele. De repente. Ele sentiu aquele baque. Que apertou toda a cintura. E ele viu. Que graças a Deus. Ele. Estava ali. Então. Pela primeira vez. Olhando para o alto. Vendo aquela noite. Clara. Estrelada. Ele fez uma oração a Deus. E disse. Meu Deus. Me salva. Eu nunca pedi. Eu nunca rezei. Mas agora estou aqui. Sozinho. 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 Não tenho ninguém. Para me salvar. Já é de noite. Mesmo que eu grite aqui. Ninguém. Vai me escutar. Só posso gritar por vós. Meu Deus. Me salva. E ele como que ouviu no seu ouvido. Corta a corda. Ele pensou assim. Mas cortar a corda. Mas que loucura. E a voz insistia. Nele. Corta a corda. Ele disse. Não. Mas. É uma loucura. Esse despenhadeiro aqui. Eu vi. Eu vim subindo. Eu sei que esse despenhadeiro vai lá embaixo. E a voz insistia. Acorda. Acorda. Mas ele então. Daí se revoltou. Ele disse. Deus. Eu pedi para o Senhor me salvar. O Senhor vem gozar da minha cara. Mandou eu cortar. A corda que está me segurando. Aqui. Só que eu me vejo esborrachado. Lá no. Lá embaixo. E se revoltou. E xingou. E gritou. Cansou de tanto. Xingar a Deus. Se revoltar contra Deus. E você sabe. Naqueles lugares. Nos altos das montanhas. É frio. É frio. É frio. É frio. E durante a noite. Ele foi. Se regelando. Se regelando. Se regelando. Se regelando. Chorando de revolta. E se regelando. E morreu. No outro dia. Quando o dia clareou. Veio o socorro. Estavam procurando. Em um determinado momento. Em um determinado lugar. Perceberam. Que ele estava lá. Desceram. E ficaram admirados. Admirados. Como é que aquele homem. Estava morto. Preso na corda. Preso na corda. Amaradinha. Ali. Na frente dele. Havia uma caverna. Onde ele podia se. Abrigar. E o homem estava. A dez. Centímetros. Do chão. Ele estava a dez centímetros. Do chão. Você já entendeu tudo? Se ele cortasse a corda. Nem era um grande baque. O baque grande. Foi quando. Ele caiu lá de cima. Sentiu. Agora Deus estava dizendo. Corta a corda. Meu filho. Corta a corda. Meu filho. Corta a corda. Meu filho. E ele não confiou. Ele não acreditou. Se ele cortasse a corda. Ele tinha tudo. Porque eles andam também. Com faca. Com tudo. Era só cortar a corda aqui. Ao lado da barriga dele. Fazia assim. Ele ia ficar admirado. Ia sentir que tinha. Chão debaixo. Dos pés dele. Daí ele ia se acostumar. Com a noite. Iria perceber. Que uma caverna. Estava na frente dele. Ia se abrigar. Você entendeu tudo? Depois você esteja. A dez. Centímetros. Da salvação. De quem precisa. E Deus está dizendo. Corta a corda. Ama mais um pouco. Perdoa mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Como diz o padre Jonas. Aguenta meu filho. Aguenta minha filha. Deus está dizendo isso para você. E você já desanimou tanto. Você já está. De tal maneira. Decepcionado. E desculpe. Decepcionado com Deus também. Que até agora. Não atendeu o seu pedido. Que em vez de cortar a corda. Amando mais um pouquinho. Perdoando mais um pouquinho. Aguentando mais um pouquinho. Você encontrar a salvação. E pena que você acaba morrendo. Na praia. Ou morrendo irregelado. A dez. Centímetros. Do chão. Vai dicando em pé. Onde amor. Deus aí está. Repete. Terceira vez. Terceira vez. E é isso que nós pedimos Senhor. Dá a esses meus irmãos e irmãs Senhor. Dá a cada um de nós Senhor. A graça de acreditar. Tu estás presente em tudo Senhor. Estás presente agora pela tua palavra. A tua palavra proclamada. Lida na Bíblia. A tua palavra proclamada na pregação. Senhor. Tu estás no meio de nós. E nós podemos dizer. Sim. Ele está no meio de nós. E o Senhor pode nos dizer. Eu estou no meio de vós. Sim Senhor. Tu estás aqui. E foi o Senhor quem fez tudo isso. No nosso coração. Foi o Senhor quem fez. Tudo isso no nosso coração. E o Senhor nos diz. Então ame. Ame. Ame meu filho. Ame. Ou se amar. Ame mais um pouco. Ame um pouco mais. Ame por mais tempo. Mesmo que seja sofrido. Senhor. Nós estamos aqui pedindo. A graça de acreditar. Na tua palavra. A graça de acreditar. Que o amor vencerá. A graça de acreditar. De onde há amor. Deus aí está. Senhor. Que eu seja o primeiro. A te levar para minha casa. Tu não queres estar apenas na igreja. Tu não queres estar apenas na palavra. Tu não queres estar apenas no altar. Tu não queres estar apenas no sacrário. Tu queres estar Senhor. Na minha casa. Na casa de cada um de nós. Tu queres estar lá. E tu queres estar lá Senhor. Pela oração. E pelo amor. E são duas formas fáceis Senhor. É rezar. E é amar. Senhor. Dá-nos a graça de rezar. De rezar. De rezar. De rezar. De rezar. Sem cessar. Como a tua palavra diz. Orai. E orai. Sem cessar. É preciso orar. Sem nunca. Cessar de orar. E que ao mesmo tempo Senhor. A gente aprenda. E ouse acreditar no amor. Que isso funciona. Amar sem cessar. Amar sem nunca se cansar. De amar. E nunca cessar. E nunca cessar. De amar. Obrigado Senhor. Muito obrigado. Por isso. Dá-nos o Espírito Santo. Jesus. Ungido pelo Espírito Santo. Que está aqui no meio de nós. Ungido pela palavra. Ungido pelo amor. Derrama Jesus. Essa unção. Sobre nós. Faz de cada um de nós Senhor. Homens e mulheres. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Que é amor. Nós queremos Senhor. Levar a paz. Aos nossos lares. E levando a paz Senhor. Cada um ao seu lar. Fazer a revolução Senhor. A revolução do amor. Que é a revolução da paz. A única revolução. Capaz de transformar o mundo. Senhor. Nós queremos fazer. Esta revolução. A revolução do amor Senhor. Que vai ter como consequência. A paz. Senhor. Já estamos cansados de violência. Já somos Senhor. Por demais. Vítimas da agressão. Vítima da violência Senhor. Por demais. Nós agora até mesmo. Por cansaço. Apelamos. Para o amor. Para a revolução. Do amor Senhor. Nós queremos amar. Nós queremos. Ousar. No amor. Dá Senhor. Vai pedindo junto comigo. Dá a cada um desses meus irmãos Senhor. O Espírito Santo. Que o Espírito Santo. Convença Senhor. Que o Espírito Santo. Faça com que cada um. Desses meus irmãos. Irmãs. Ouse acreditar. No amor. Porque esta é a vitória. Que vence o mundo. A nossa fé Senhor. Enche os corações de amor. Enche os corações de fé Senhor. Que eles acreditem. E assim. Orem. E amem. Amem. E orem. Orem. E amem. Amem. E orem. Porque onde há amor. Deus aí está. Cantando. Onde há amor. Onde há amor. Onde há amor. Onde há amor. Deus aí está. Onde há amor. Deus aí está. Onde há amor. Onde há amor. Deus aí está. Somente vocês agora. Onde há amor. Onde há amor. Onde há amor. Onde há amor. Deus aí está. Toda a força mais uma vez. Onde há amor. Onde há amor. Onde há amor. Deus aí está. Deus aí está.